A gente continua falando sobre violência contra a mulher porque, além do assédio no transporte público, como a gente viu aí, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte divulgou o número de casos de feminicídio que ainda estão aguardando julgamento. 1.017 criminosos que mataram mulheres só pelo fato de elas serem mulheres ainda não foram julgados. Para falar sobre as questões sociais e culturais que estão envolvidas nesses crimes, a gente conversa agora com a antropóloga Andressa Moraes. Andressa, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Jardim. Ainda há um sentimento de impunidade nesse tipo de crime? Qual é o sentimento que prevalece? Boa noite a todas e todos. Bom, ainda há, a gente pode falar de alguma maneira sim, que é algum tipo de impunidade, mas eu acho que não é só isso que está em jogo. Nós temos hoje, com a divulgação desses dados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a gente tem a possibilidade de olhar para a questão do feminicídio e ver de que maneira, qual a dimensão exata da coisa, com a proporção disso. A gente tem dados alarmantes, de fato, são assustadores, mais de mil casos, mais de 100 casos em execução. Então, a gente tem mais de 12 mil casos aí envolvendo violência contra a mulher doméstica e familiar, no ambiente familiar. Então, assim, por um lado, a gente pode pensar que é um sentimento de impunidade, mas a gente vê que se está acontecendo a divulgação desse número de casos, é porque as pessoas, as mulheres estão indo ainda procurando mais a justiça e acionando ela no sentido de fazer prevalecer seus direitos e pedir justiça. A rede de apoio a essa vítima dá segurança para que ela faça essa denúncia? Em tese, sim. Então, você tem delegacias especializadas, você tem instituições que lidam com isso, centros de referências que são organizados para que recebam essas mulheres, façam o acolhimento dessas mulheres. Então, você tem uma rede de apoio aí em funcionamento para atender a demanda dessas mulheres. Claro que a gente tem que pensar aí quais os gargalos que se encontram nessas redes, né? Por exemplo, a chegada, os casos que eu escuto enquanto pesquisadora, né? Que se referencia, em geral, é de reclamar qual o atendimento que é recebido, né? Se você não tem profissionais que estejam trabalhando de maneira adequada na recepção dessas mulheres. Exigir um padrão de roupa, de vestimenta para uma situação em que você tem uma mulher que foi receber uma surra e vai até uma delegacia porque está com a roupa de dormir e não vai ser atendida. Então, tem casos que são relatados para mim nesses termos que a gente precisa conduzir de uma outra maneira, né? Fazer com que isso possa se aperfeiçoar mais, né? Essa mesma pesquisa que mostrou que mais da metade das entrevistadas já sofreu algum tipo de assédio aqui nos transportes públicos de Natal, mostrou também que 97,2% das pessoas, das vítimas ou de pessoas que viram esse assédio, não fizeram nada. Na sua opinião, por que que acontece isso? Então, a gente tem ainda uma dificuldade em lidar com esses casos porque não estamos aí colocando as coisas, nomeando, né? Nomeando as coisas, a gente precisa nomear. E aí, quando a gente nomeia que está tendo casos de violência e de assédio dentro de um ônibus, a gente precisa colocar a voz ativa nesses espaços, né? É assustador por duas razões, né? O silenciamento, a invisibilidade dos casos, na proporção em que você tem os casos aumentando, né? Então, se você, por um lado, é alarmante que casos de assédio aconteçam e sejam ainda mais frequentes, por outro lado, fica ainda o incômodo de por que que as pessoas não falam, né? Isso tem a ver com a dificuldade que a sociedade tem ainda em lidar e reconhecer as mulheres, né? Em lidar e reconhecer que isso é um problema de violência e que a gente precisa tratá-lo de maneira adequada. Não só fazer a denúncia naquele espaço e levar os outros espaços institucionais, as delegacias especializadas, mas, sobretudo, as pessoas que estão observando, não precisa necessariamente ser a vítima, né? A vítima, em muitos casos, ela se sente ainda mais reprimida e subalternizada naquele ambiente, né? Ela não sabe se as pessoas, qual é a maneira que as pessoas vão reagir, já de entende? Então, isso são questões que são trabalhadas na esfera pública, são trabalhadas através de campanhas educativas, né? Então, isso não é uma coisa ocasional ou sazional. A gente precisa ir construindo políticas públicas de informação e de adequação para que as pessoas possam se sentir ali informadas, né? E levar isso, né? Fazer a denúncia, agir naquele momento, né? Andressa Moraes. Andressa, muito obrigado pela entrevista. Educação e respeito, talvez, sejam aí uma solução bacana, né? Eu que agradeço, Jadir. Exatamente. Educação é o ponto central da coisa, né? Então, você precisa trabalhar duas questões de educação aí. Não só a educação nessa perspectiva das mulheres, né? No sistema de transporte e a sociedade como um todo, mas pensar as instituições, né? Escolas, associações religiosas, espaços universitários, precisam colocar em debate como tarefa fundamental a construção de uma sociedade que coloque respeito mútuo como condição inequívoca para uma boa sociedade. Muito obrigado, Andressa. Boa noite. Boa noite.